Começa agora! Starts now! A melhor! Sequência do rádio! The 7 best! Alphabete! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! As 7 melhores! Jovem Pan! Ok! Number 7! Clean Bandit! Mabel! Number 6! Tones and I! Number 5! Joel Corey! Number 4! Dua Lipa! Number 3! BTS! Number 2! Ariana Grande! And now, the number 1 song! Watermelon Sugar Starbeast! All the summer youth. Terza style! Watermelon Sugar! As 7 melhores! Adios.